Pararara, estamos de volta, Inglaterra e Itália, Inglaterra vai vencer no 2x1 A Itália vai ter que virar de qualquer jeito, ou a Inglaterra segura ou garante o embate O embate favorece a Inglaterra, tá valendo o Yuri Neymar, Ginoceira joga no Yuri Neymar Que perdeu para o primeiro número 13 Coutinho, Chicão Chicão errou Molador da Itália Furou o Chicão Sebastião, gosta de chutar daí, cruzamento, tá valendo, corre Para o time da Itália, quase a Itália chegou lá Bruno Petkovic, Felipe Cruzamento, dentro Carrara Salvou da hora H Primeiro tempo terminou 2x1 2x1 para a Inglaterra, termina o primeiro tempo Vamos fazer o seguinte, vamos segurar, tomar um copo d'água, um refrigerante, vamos para o break comercial E voltamos em seguida com a continuidade do segundo tempo De Itália, Inglaterra, voltamos já Tchau de artistas, voltamos já